Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Então, ontem foi a última partida de Lionel Messi no Paris Saint-Germain, a despedida do argentino. O Neymar postou uma frase aí de despedida dele, falando o quanto foi bom passar esses dois anos com ele, desejando muita sorte e que ama muito o Messi. E o Messi repostou essa publicação de Neymar agradecendo, obrigado Neymar, mas além de tudo isso que fica, é que voltamos a desfrutar e jogar juntos e compartilhar o dia a dia, de desejo tudo de bom. E tirando que você é um craque, você é uma pessoa incrível, isso no final é o que vale, é o que importa, te amo muito Neymar. Messi não fica mais no Paris Saint-Germain para a próxima temporada e Neymar também com as informações que tem, as notícias que tem saído, principalmente da imprensa francesa, que cravam a saída de Neymar nessa próxima janela de transferência, que ele será vendido, será negociado. É isso, não veremos mais essa dupla junta no Paris Saint-Germain. Bom enquanto durou, mano, foi bom demais ver o Neymar e o Messi atuando juntos novamente, né? Eles já tinham feito isso na época do Barcelona, onde fizeram muito sucesso, mas todo esse sucesso não se repetiu no Paris Saint-Germain. Mas como o Messi falou, o bom é que eles jogaram juntos novamente e puderam desfrutar o dia a dia. Quem sabe não vemos essa dupla junta novamente, né, agora em outra equipe, no Master City, né? O Neymar tem seu destino aí no City, pelas notícias que tem saído, né, para a próxima temporada, e também chegou até sair notícias que Pep teria se reunido com o dono do time, né, para a contratação de... Tchau, tchau.